Bom dia, segunda-feira. Estou iniciando mais um diário da reeducação que é alimentar pra vocês. Já me pesei, só não mostrei porque é a Isa que segura o celular pra mim e depois dá. Porque se eu pesar com o celular, dá bastante diferença. Meu celular é bem pesadinho. Mas esse final de semana foi bem vantajoso pra mim porque eu cheguei na casa dos 70 e alguma coisa sexta-feira. E hoje, segunda-feira, eu tô na casa dos 70. 70.7.8. Aumentou praticamente 500 gramas. Isso pra mim é muito bom. 500 gramas porque normalmente aumenta 1,5 kg pra 2 kg. Então, tem final de semana que sim eu consigo controlar bem. Mas comi pizza, comi macarrão, comi maionese. Mas comi tudo no controle, né, gente? Também comi aquelas batatas de lata, sabe? Comi normal. O de tudo que tinha pra comer eu comi. Só me controlei. E olha que eu também não fiz exercício. Então, gente, final de semana eu tenho tudo pra chegar na casa dos 69. Porque praticamente é inchaço. Se eu cheguei no 70.2, foi inchaço porque eu não comi tanto assim. Então, é retenção de líquido. E retenção de líquido diminui mais rápido, né? Então, tô muito feliz e espero muito que vocês gostem de me acompanhar essa semana aí pra ver se eu vou conseguir chegar na casa dos 69. No café da manhã eu vou comer rapidez. Gente, eu gostei dessa massinha. Muito boa. Aí eu gosto de dar uma douradinha nela no fogão. Porque... Aí se colocar o queijo, derrete. Fica mais gostosa, quentinha, né? Eu gostei desse daqui, ó. Que abre e fecha, né? Não precisa tirar massa daqui. Fica mais gostosa. Fica mais gostosa. Fica mais gostosa. Fica mais gostosa. Então, meus amores, meu café da manhã vai ser leite desnatado com caputino de canela. E aqui tenho um rapidez com o queijo. Esse vai ser o café. Fica mais gostosa. 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 Saladinha aqui, gente, de beterraba. Só coloquei um salzinho mesmo e pronto. Duas de arroz. Três de batata, que é com maionese, né? Aí uma de feijão e a carne. Esse vai ser o almoço. Bom, gente. Vocês sabem que eu não tô fazendo exercício todo dia. Às vezes eu faço um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E hoje é segunda-feira. Não tô com muita coragem de fazer, gente. Então, hoje eu não vou fazer. Aí eu fui na rua, comprei uma vitamina pra mim tomar pros cabelos. Acho que é cabelo e unha também. Enfim, porque desde quando eu comecei a educação alimentar, a gente tem um queda de cabelo. Tem tempo que dá uma melhorada, tem tempo que aumenta. E eu tô achando que tá caindo bastante, assim, sabe? O cabelo. Então, aí eu vou mostrar pra vocês. Eu ia comprar o colágeno hidrolisado, mas cheguei lá. Diz a mulher que ele não é pro cabelo, pra queda. Ele é mais pra pele, né? Aí eu comprei um ali, que ela disse que ela é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa do que o Makeup Hair. Mas ele é bem mais barato. Ele é praticamente R$29,00. Eu achei muito barato. Vamos ver se vai funcionar, né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, gente, ó. Ela disse que é muito bom, porque é a mesma coisa que o Makeup Hair. E o Makeup Hair é caro, né? Esse aqui, ó. Capitrate. Cabelos e unhas. Cromobiotina, dipiridoxina, selênio, zinco. Suplemento alimentar em cápsula. Zero valor energético. Sem açúcar. 30 cápsulas gelatinosas. Aí, gente, ó. Tem isso daqui. Tem esses ingredientes aqui, né? Enfim, vamos ver se vai ser bom, gente. Porque eu tenho que tomar alguma coisa pra esse cabelo, né? Aí eu vou fazer o tratamento de uns 3, 4 meses pra ver se ele vai funcionar. Vamos ver. Caso se der resultado antes, melhor ainda. Aí eu falo pra vocês. Mas vamos ver. Agora são 4 e... Não, 3 e 34. Vou preparar alguma coisa pra comer, né? O café da tarde. E daí eu vou gravar tudinho pra vocês. Cafézinho da tarde. Tem pão. Aí eu passei um pouquinho de requeijão e mortandela. É saudável não, mas, gente, eu tento melhorar, assim, né? Comer coisas mais saudáveis. Mas não que isso daqui vai me engordar. Então eu compro, que eu gosto também, né? E tem uma maçã e suco fit, que é esse daqui de manga. Muito bom. Esse é o seu cafezinho de hoje. Muito bom. Maravilhoso. E aí Obrigado.